E aí, é com você que está me olhando E aí, é com você mesmo que eu quero falar Quando você chegou na festa, eu logo notei E disfarçadamente de você me acocinei E lhe chamei pra dançar Você imediatamente aceitou Peguei na sua mão e fui para o salão Enquanto tocava esta canção Senti uma tremenda emoção Quando lhe beijei em plena multidão Senti o seu corpo estremecer Sua voz emudecer Pois nada podia me dizer Voltava há pouco tempo pro baile terminar Com aquele seu jeitinho me deixava sem parar Enquanto aquela canção voltava a tocar Senti uma tremenda emoção Quando lhe beijei em plena multidão Senti o seu corpo estremecer Sua voz emudecer Pois nada podia me dizer Pois nada podia me dizer Voltava há pouco tempo pro baile terminar Com aquele seu jeitinho me deixava sem parar Enquanto aquela canção voltava a tocar Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Amém.